Olá, eu sou o Paulo Ferrari, esse é o segundo episódio da série Pinte Comigo. Você não viu o primeiro ainda? Dá uma olhada aqui, depois volta e a gente continua a pintar. Nesse episódio nós vamos fazer o nosso primeiro abstrato junto. Você vai ver que é super legal e bem fácil de fazer. A única coisa que você vai precisar é uma espátula como essa aqui, de passar a massa corrida na parede e alguns tubos de tinta, tinta pastosa. Onde eu vou arrumar uma espátula? Pode ser uma régua, pode ser um esquadro, qualquer coisa assim. Vamos lá? A primeira coisa que você tem que fazer é espalhar cores pela espátula. A partir daí, deixar a emoção fluir. Espalha mesmo pelo papel, pela tela, da maneira que você achar mais interessante. O importante é você conversar com o teu trabalho, com a tua obra. Aqui eu usei uma caneta posca, mas você pode fazer isso com o pincel. O importante é dar um pouco de movimento nessa tua peça. Continue espalhando com o pincel, você pode fazer com algodão, com guardanapo, com o que você achar legal. Eu ainda continuei um pouquinho mais. Espatulei por cima, fui agregando cores, contrastes, usando um pouco mais de movimento nessa peça. E até a hora que você achar que valeu. Ainda um pouquinho mais de movimento. Quando você sentir que é isso mesmo, está satisfeito com o que você fez, terminou, é só assinar. Gostou? Curtiu? Ficou legal? Então se inscreve no meu canal, Paulo Ferrari Art. Sempre tem coisa nova, toda semana um vídeo novo, toda semana uma técnica nova, para a gente continuar essa troca e esse bate-papo que está bem legal. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Para a gente ver, por acompanhar com oещan e dans aquele twitter. A gente se vê no nosso próximo vídeo. E aí A gente vai ter o próximo vídeo. E aí E aí A gente vai ter o próximo vídeo.